MÁXIMUM CUP 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 Será que não é o cara que tá dirigindo? Pois é, eu tentei ele, mas não consegui. Então não dá. Manda eles entrarem lá com os caras. Com o cara lá do carro. Cadê ele? Tá lá parado, lá atrás do carro. Ah, tá ali atrás. Manda os que estão aí deitados pra ele. Vamos lá. Ó o helicóptero. Entendido. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vambora porque a zona vai ficar perigosa aí, cara. Mas que eu vou contigo, peraí. Ai, que a parte me atropelou. Eles entraram? Entraram. Entraram, tá todos eles do carro. Tá. Tá, o 3 tá dirigindo. Deixa eu só vir aqui do mapa agora, galera. Vamo ver se tem que vazar daqui. Cabe. Vamo ver... A gente vai lá no General Amiro. É um adulto aí mesmo? Uhum. Então tá. Então a gente vai chegar aqui. Mandei o 3 reagrupar e ele vai vir junto com a gente. Tá. Vambora. Espero que ele saiba dirigir. Sabe-se, cara. Sabe-se, tu treinou ele na escola militar. Treinei ele, né? Na escola. No lado de Ribeiro. No lado de Ribeiro. Tá ali pertinho do Paraguai. Eita, caralho. Ele vai matar nós aí. Será que ele tá vindo? Não sei. Tá, tá vindo. Tá vindo? Tá. Então eu vou esperar um pouco. Deixa ele se aproximar. Vambora. Você é um tenente muito mal. Eu sou mais legal. Eles gostam de mim. Olha lá, eles tão vindo. Fazeram. Eu diria que os boot. Olha lá. Eu mandei eles reagrupar. Então eles vão te seguir. Mas o que ele tá fazendo lá? Ele bateu. Ah filho da boot. Ele se perdeu. Como que ele se perdeu, cara? Olha ele bateu de novo. Como é que eu dou minha posição pra ele? Ele já viu, já tá vindo. Vamos lá. Vambora. Agora o bagulho vai ficar frenético, galera. Vai ter uns caras pra gente matar. Tem tanque. Tem carro gunner. Aquele Ifrit famoso do Arma 3 que vocês já sabem. Putz, ele tá pegando. Se perdeu, se perdeu, se perdeu. Chama ele de novo, velho. Isso que é foda jogar com o boot. Por isso que a gente recomenda jogar com todas as vagas. Com seus amigos, com o pessoal da internet. Que é foda. Olha a culpa dele vir mais pra cá. Pereira. Pereira na nossa frente. Vem rapaz. Tá vindo. Lá vem ele. Ele veio me amar. É, rapaz. Vou ver. Vamo lá. O problema é que lá vai ser foda a chegada deles, cara. É só tu me dar um lugar pra mandar eles parar. Deixa eu ver por onde. O que tu acha de vir pela direita? Vamo, vamo. Cuidado de cuidar. Acho que é mais seguro vir por aqui, eu acho. Eles são dele pra falar lá. Como assim? Vamo, 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 vamo. Será que isso aqui também é? Não. Isso aqui é só uma casinha. Passar a ponte aqui, ó. Vamo parar aqui na casa. Puta, eles já se perderam. Ah, carai. Pera aí que eu vou mandar eles virem pra cá. 3, move 100 metros em frente. Roger, then. Tá. Para aí então que eu vou mandar ele encostar aqui. 3, move 100 metros em frente. Copy. Copy. Não fiz nada, cara. Tô parado. Deixa eu ver meus inventários. Ah, tenho 3 mísseis, boa. Então dá pra destruir os carros. Seria bom se eu te achasse um... Não tem nada no inventário desses carros aqui. Ó, tem kit médico no inventário desses carros. Ó, muito bom. Pegar mais um aí então. Vai ser necessário aí pra nossa força tarefa aí. É, rapaz. Tô chegando aí os nossos soldados. Caraca, é quase chato. Caraca. Cheguei a sentir o ventinho. Sentiu o ventinho aí no rabo, hein. E olha que eles treinaram, hein. Fizeram o curso... Fizeram o curso em Massachusetts, do lado de Ribeiro lá. Do lado de Ribeiro. Que é uma escola militar muito boa. Escola militar da vida. Os caras são altamente treinados e preparados aí pra guerra. Pra fazer merda. Então... Faz eles descerem desse carro aí. Tá. Parece que eles te atropelem aí, cara. Deixa eu só ver o inventário do carro. Ó, o inventário do carro tem mais... Kit médio. Tá, deixa aí, deixa eles parados aí. Ponto que a gente deixa esse carro aí... E eles se tornem... Spawn pra nós. Vamo lá, galera. Todo mundo descendo. Isso aí, galera. É isso aí. Agora vão todo mundo, ó. Todo mundo. Vamo me seguir. Área limpa, área limpa. Corre. Onde é que cês vão, cara? Que que deu aí? Eu mandei eles me seguirem. Vamo olhar aqui pro lado. Ai, caralho. Aparentemente, a área limpa aqui, hein? Olha, os caras fazem a volta lá. Fire. Vai, eu vou cober. Ok, vamos lá. Nossa, ali é uma voz desgraçada. Ok, vamos lá. Vamos lá. Aqui, aqui tem um negócio de cover aqui pra nós. Vai, eu vou cober. Tá, vamo lá que eu vou mandar eles vim pra cá. Ó, lá tá o tanque, ó. Já... Já tem vista do tanque, dois soldados beliantes lá. Dois beliantes lá, general. Dois elementos lá, localizados. Dois elementos mal encarados vindo ali. Nossos soldados vindo aí de pé. Que coisa bonita, hein? Deita no chão. Ele foi esperto, se deita. Agora é que ele não de... NÃO! Seu filho da puta! Que merda. Agora fudeu. Agora é Thunder, Thunder Bazuca. Thunder Bazuca. Olha lá os caras entrando no tanque. Putz, você tá se mexendo. Putz! Olha lá, é! Caraloto... Acertou? Acertou. Deita, deita, deita. Deita, deita... Deita, que eu mandei eles abrirem fogo. Deita, carai! Acertou mesmo. Ah, acho que não, cara. Putz! Aí é ruim, hein? Aí é muito bad Vamo galera Pior que eu tenho que me levantar pra pegar a bazuca E carregar ainda Vamo lá bazuca, não me falha nessa Thunder, Thunder Thunder bazuca A gente pegou na frente de novo Sério Puta, tá de brincos Ih, fudeu Um já caiu ali Tu não pode cair Ui, a bala pegou na pedra aqui na frente Não, mas já era, não tem mais tiro Olha a bala pegando aí, cuidado Eu não tenho mais tiro de bazuca Danado A gente acha um depósito Vem comigo, vem comigo Não E o nosso soldado ali que tá caindo ali Caralho, caralho, tá perigoso aqui Tira ele Por que nós não vamos fazer, Sargex? Ah, fui cair Nem me cura, nem me cura Deixa eu dar respawn Pra ter mais tiro Sargento Sargento Peraí que eu vou dar um respawn Certo Espera Ass mamãe Pelo menos o tanque foi derrubado, que é o pior. O tanque, além de tirar o canhão, ele tem uma submachine louca lá. E o pessoal já deve ter visto os nossos nick, né? Gugu liberado e Silvio Santos. Quem diria que o Gugu ia liderar o Silvio Santos. Que é, rapaz? Olha lá o E-Frit lá dando a volta. Fudeu, cara. Fudeu. Ai ai ai. Deita, 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 deita. É tu aqui comigo? Eu deitei. Mas vão ter que dar a volta, cara. Sim, eu tô fazendo isso. Tô atrás de ti, tô atrás de ti, rapaz. Que merda. Cadê o... Cadê o médico, cara? Acho que foi ele que morreu. Também, um boot burro deu o tiro, rapaz. Desculpa. Pois é, eu mandei os caras chegar ali e os caras já chegaram dando tiro. Tem uns caras lá na direita, se é cuidado, do outro lado da rua. Então se vocês forem jogar essa missão, galera, que estiver jogando com os boot, deixa os boot atrás, depois vocês chamam eles. Desculpa. Contact. Rifles. 100 metros. Tiro tá comendo. Esses caras tão vivos, velho. Sim, deram a respawn. Corre, corre, corre. Vamos, sargento. Tu que é o sargento, cara? Eu sou sargento? Tô o quê? Tô o sargento aí. Tô o major? Tu que é o major, tu que é o líder. Eu sou o major, então... Tô o quê? Tô o soldado. Então recruta. Não, recruta não. Carregando. Puta, puta, puta. Também não, as pernas, fudir. Ué, esse ift aí vai dar um trabalho. Ai! Eu preciso de ammo. Pronto. Será que na nossa base não tem munição? Não tem, cara. No mapa tem munição em outros lugares ali. Só que a gente vai ter que pegar um carro aí lá. Nossa, olha quantos negros estão andando no spawn lá de nossos dos carros. Dá uma olhada pra tu te assustar. Deixa eu só ver. O off-road 1? É. Uuuuh! Olha ali meus carros cantando. Olha ali. Possa, certo um tiro de bazuca ali mata todo mundo, cara. Olha só, era pra dar respawn ali e agora pegar a bazucona ali, hein? Carai, vou esperar eles vazar. Vou tentar tocar uma granada nele ali. Será? 4. Recruit. Eu não sei se eu tenho granada. Enemio espalhado. APC. Um click. Do west. Ok, vamos lá! Nossa! O que que foi? Não dá spawn no carro. É, eu imaginei isso. Vamos ver se tem munição. Bah lá em cima tem munição, cara. Uhum. Do tank off-road. Do 3, eu acho. Eu vou lá pegar a munição. Ah, me chufei. Como é que é? Me chufei. Iiii, esqueceu. O general chegou no aeroporto. Puta que pariu, cara. Ah, meu deus do céu. Vai, vai, vai tu de líder agora. Caralho! Não, ele ta vindo? Hum? Ele ta vindo? Aaaaaaah! Já é! Tô todo mudo, velho! Caralho! Pera aí! Olha o cara sentado no carro, velho! Beleza, galera! Estamos de volta aí. Estou no lugar de armas que te... Ia pegar uns mísseis, mas... Cheguei aqui e os caras já estão me metendo bala. E eu tô... Caralho, agora eu não sei se o helicóptero vai virar. O que ele vai fazer da vida? Olha, eles estão atrás do civil lá. Na verdade, eles estão tudo ali, mas tem um cara aqui embaixo. Toma cuidado. Tem um cara atrás de mim aqui, meu. Um helicóptero. Acho que eu vou me deitar embaixo do carro. Olha o tamanho da bazuquinha que tá nas minhas costas também, né? Ai! Vem! Mataram meu brother! Sério? Mataram meu brother! No meio do caminho, Renato. Renato sofreu com os helicópteros. Sofri. Cinco! Pô! Eu fui abatido. Que inclusive ele tá aqui na área. Seria bom se a gente achasse um helicóptero agora, hein? Ah! Ah, consegui entrar aqui. Nossa, era o tamanho da caixa de munição, cara. Ah, pelo menos tem uns bagulho. Ah, mete umas árabas aí, cara, porque não tem como dar respawn em ti. Ué, respawn no meu ATV, cara. Não dá, ATV não é respawn. E não tem missus de bazuca, cara. Só as off-road. Não tem missus de bazuca. Não tem zuca de babiça. Não tem bosta nenhuma, vou falar a verdade. Não tem uma sniper, nada? Nada. Porra, não tem nenhum chicleta? Porra, return to formation. Não tem nada, cara. Acredita nisso. Ai, meu Deus do céu. Só tem algumas munição por essas armas e... E umas miras. E um... E um carro gunner no meio da estrada. Caralho. Caralho, olha a galera que tem aí, viu? Aonde, aqui? É? Sim. Eu vou voltar pro meu... ATV. Vai te dirigir pra onde? Aí pra onde vocês estão. Vamos tentar pegar o Abel ali. Como assim, o Abel? O general Abel, hein? O general Abel? O outro quer pegar o... O... O Al-Ajaj-Hazid. Tá, vamos pegar o Abel então, aproveitar que já tá aqui perto, né? Eu vou demorar um pouquinho pra chegar aí, mas... Tá aí, cadê os boots? Esses boots tão aqui. Só que tu tem que mandar eles entrar no meu carro. Só que como é que tu vai mandar eles entrar no meu carro? Putz... For, formame-me. Eles tão indo a pé, cara. Tu acredita nisso? Deixa eu tentar mirar em ti. Te achei. Vê se tu consegue. Tô parado. Tô pedindo a posição. Pior que eu não consigo. Ah, então vai ser aqui, ó. Missão... Missão SBT, cara. Missão SBT aqui. O que é que eu agora ele ficou? Silver 7 e Gugu. Ai... Ah... Isso, ó. Boa carrinho, ó. E o helicóptero aqui. Tá aí? Mais um, dois, seis, três... Ok... Así que... loop delta tóni. Tó indo pra aí, cara. Aparece a decisão. Revolta à formação. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. 800 metros. 255. A gente matou? Não. Opa! O pessoal está vendo que a gente não é muito bem-vindo aqui. O pessoal não curte visita. 1,5 metros. 2,4,0. Olha o civil ali. Eu não bando da TV. Essas muretinhas aí que eu não sei porque que tem, né, cara? Tá, cara. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu vou precisar de suporte. Eu preciso de backup. Forma. Forma em mim. Fogo no buraco! Nossa, que porra é essa que tá dando ali, cara? Não sei, cara, mas é que eu tô chegando por ali. Tá vendo eu no mapa? Tô. Os caras tão metendo bala aqui, não sei aonde. Onde é que tu tá? Ah, é os caras lá atrás metendo tiro em mim e na frente também. Putz. Eu tô num lugar muito ruim, cara. Não era assim, tô aqui. Ah, quase de acertar. Nossa, é um carro gunner. Putz, tem um carro gunner atrás dele. Eu vou te salvar, amigo! Tô. Porra, não vem aqui, não vem aqui, senão tu vai morrer. Tô aqui, tô aqui. Cuidado do carro gunner ali, tu vai me atropelar? Só bem, só bem. Só bem, só bem, rápido, rápido. Eu tô com a pé na quebrada. Explode o carro gunner ali embaixo. Que porra foi essa final, cara? Ah, ele explodiu o civil. Olha lá o Ifrit lá. Uhum. Caraca! É o helicóptero. É o helicóptero lá atrás. É o helicóptero lá atrás. Ela não tem mira automática, né, essa bossa? Pô, ele explodiu no meu ATV, cara. Olha ele tá vindo ali, não tem mira automática. Ele vai ter que te levantar pra pegar. Vai, ele parou. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso, velho? Que que é isso? Que porra! Pô, é um carro da pele, hein? Que caralho, velho? Tu estourou. Que coisa? Não, tu não estourou o Ifrit. Mas eu vi pegar nele, cara. Não pegou. Eu juro que eu vi pegar nele. É o off-road, dois ou um. É o um. É o um. E ele só atirando ali já. Eita porra, eu buguei. Ah, tem que entrar no carro e sair. Ó, tem um ATV passando embaixo. Cuidado. 1, 0. 1, 6, 7. Vai e tira nele. O problema é esse helicóptero ali, cara. Ah, ele deu outro over. Vai, história que ele ia pra tirar, cara. Não sei onde é que ele tá. Ele tá aqui na minha frente. Onde ele tá? Enfim! 2, 3, GO! Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. 3, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 3. Tô. Tenta me curar. APC! Fem umuubado. Cuidado! Ai, cá, amigo. Elê, cá! Olha... Olhe... Eu tô me vendo aqui nas suas costas. Isso que é um soldade, cara. Tão desenguentado. Ajuda o próprio venho aqui. Ajudando, porque eu não preciso da minha arma, adeus? Ah, vai te catar, fica aí, eu vou embora. Me cura, cara, me cura. Eu não sou médico. Mas tu tem kit de socorro, mas é só usar em mim? Não dá. Tem first aid. First aid. Pega um kit médico na minha mochila. Ai, carai. Ai tu rola o scroll do mouse em mim e bota first aid. Não tem nada, só tem um missile aqui pra mim. Puta que pariu, cara, eu não posso morrer. Contact, gunshot, um click, right flank. Não! A minha titaneta me flankando. Contact, gunshot, 300m, sound. 4, regroup. Qual é a sua localidade? Ai, vamos lá, vamos pegar o carro e vamos pra aí de novo. Enfimado. Gunshot, 700m, east. Foi pra aí. Tá vivo ainda? Vou chegar aí e vou te pegar. Ah, toquei um monte de granada ali. Não sei se acertei. Ah, mas tu morreu? Morri. Morri. Ainda? Caralho! Quer dar respawn aqui comigo? Rally up! É o jeito. Eu vou parar o carro aqui. Aí. Ó o final de um. Vamos lá, cara. A gente tem que pelo menos conseguir debulir aquele tanque, rapaz. Matos. Matos só tem um tiro. Eu vou te... Não, eu só usei um tiro. É, o vídeo tava cheio de só ter um tiro. Então tô roubando um, cara. Ih! Ah, não! Poxa, a Sat rasira já fugiu. Então é isso, galera. Quero com o vídeo por aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de Arma 3. Se vocês quiserem que a gente tente de novo fazer essa missão aí. Isso é completo da próxima vez. É só deixar nos comentários. Vocês conhecem uma missão legal aí também. Deixa aí pra nós o nome dela. É. Que a gente baixa. Porque... Tá foda, cara. Quando é os motes, é os... Os helicópteros. Quando é os helicópteros, é os carros gunner. Até que essa missão é legal. Quando é os carros gunner, é um amigo que te deixa no meio do campo de batalha. Ele te tira do meio do tiro, mas te deixa pra morrer, tá ligado? É isso aí, gurizada. Deixa de clicar no gostei e favoritar o vídeo. Compartilha nas redes sociais, Twitter e Facebook. Segue nossas parceiras, PSN Games e FLC Lodge Porto Alegre. Um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Arma 3. E até o próximo vídeo. Falou, galera. Até mais.